Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Partido CNRT apoia a candidatura de Ramos Horta às presidenciais. O Congresso Nacional do CNRT decidiu no domingo apoiar a candidatura do ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, às presidenciais. A decisão foi tomada por reclamação durante a Convenção Nacional do Partido em Dili, depois de um debate interno de várias horas. Ramos Horta, que apresentará assim a sua terceira candidatura à presidência da República, foi recebido ao início da tarde em quase apoteose, no local onde a conferência decorre. Com um colete verde, Ramos Horta foi saudado por Xanana Guzmão, devendo os dois subir ao palco na reta final do encontro. Enquanto decorria o almoço, foi colocado um cartaz que confirma a candidatura de Ramos Horta. De cada um dos lados do cartaz podem ver-se as imagens de Xanana Guzmão e Ramos Horta, ambos com trazes tradicionais. A conferência mantém-se à porta fechada, com mais de uma sessão final antes da abertura aos mídias para as declarações finais. A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março, com o período de registro de candidaturas a decorrer até 4 de fevereiro. A campanha tem lugar entre 2 e 16 de março. Os taxistas de Luanda transportam milhares de angolanos e a sua paralisação por um dia lançou o caos na capital. Mais de uma semana depois, continuam a queixar-se dos sacrifícios e pedem mudanças, mas nem todos concordam com a greve. Ninguém sabe exatamente quantos são, nem quanto faturam os candongueiros, como são conhecidos os populares transportes coletivos privados que circulam em todas as províncias angolanas. A 10 de janeiro, três associações de taxistas convocaram uma paralisação para chamarem a atenção para os problemas da classe, lançando ainda mais o caos em Luanda e gerando a revolta entre a população que depende deste transporte para chegar ao trabalho. Mais de uma semana depois, os taxistas continuam a queixar-se dos sacrifícios do seu trabalho e de serem discriminados. O governo faça a estrada e não nos deixa local de distanciamento para nós. Não temos espaço para nós, mas pagamos taxa de circulação. Então isso não dá certo. O que eu quero é mudar a minha vida. Saí desse mundo, detecte, só. Não gostas? Não, não gosto. É muito sofrimento. O nosso dirigente tem que olhar para nós, porque nós passamos mal. Aqui temos pessoas boas a trabalhar. O país é esse que já está mal. 100% que a juventude é desempregado, que não tem mesmo emprego. Não tem como. O dia de greve ficou também marcado por atos de vandalismo que visaram instituições ligadas ao governo. Um edifício do MPLA, Partido do Poder e um autocarro do Ministério da Saúde foram reduzidos a cinzas e acabou com mais de uma centena de detidos. Eu não concordo, não concordo com essa confusão que fizeram. Não concordo. Essa questão de criarmos grupos ou vandalismo na estrada, eu acho que já não é a altura de nós estarmos a fazer isso. Eu acho que as associações devem sentar mais e ter uma finalidade, que é a finalidade de nós estarmos numa caixa social. Apesar de se tratar de uma atividade informal, os taxistas funcionam de acordo com regras próprias, estão organizados em várias associações e representam o sustento de muitas famílias angolanas. Cada azul e branco, ou quadradinho, normalmente uma pequena carrinha que leva até 15 passageiros, dá emprego a pelo menos um motorista, um cobrador e um lutador, o nome dado aos jovens que nas paragens zangariam os clientes e ajudam a lutar a viatura. Quanto mais cheios vão os táxis, maior é o seu rendimento diário, que pode chegar aos 60 mil quanzas, 99 euros, dos quais há que tirar dinheiro para o combustível e para o patrão, dividindo o resto com o motorista. Em Portugal, cerca de três centenas de professores estiveram concentrados junto ao Ministério das Finanças. Exizem a conclusão dos processos de regularização dos seus vínculos laborais precários. A razão é simples, é tentarmos que o Sr. Ministro das Finanças, em representação do Governo, explique a estes professores que aqui estão qual é o motivo pelo qual continua sem abrir os concursos para que eles possam ver o seu vínculo laboral regularizado. Estes professores concorreram à PrEPAP, as comissões analisaram e deferiram o seu pedido. O próprio Ministério das Finanças e os outros ministérios envolvidos homologaram os processos, mas agora estamos a chegar ao fim da legislatura, o Governo muda, os concursos não abrem e as pessoas temem ficar em precariedade, como alguns estão há duas décadas e mais. O Ministro das Finanças, não resolvendo o problema, pelo menos tinha que justificar porquê que não faz, e não justificou até hoje. Eu dou expressão dramática, e também esta é a nova opção, é o 12º ano de teatro e também acompanho as PAPs do curso técnico de apoio psicossocial. E concorri ao PrEPAP em 2017, que foi quando o programa iniciou. Depois, em 2019, recebi um e-mail para ser favorável, ou seja, em que diziam que o meu trabalho corresponde a necessidades efetivas do sistema e o meu vínculo precário era inadequado, teria de ser corrigido. Entretanto, estou à espera dessa correção, porque já devia ter aberto um concurso para vinculação, e continuamos à espera. Eu sei que, por exemplo, no caso da música, há colegas que vincularam em grupos do ensino artístico especializado, apesar de estarem em outras escolas, e podia ser uma solução. Queria fazer a vinculação no D07. Ou então, no grupo 999, que são técnicas especiais, que também já vinculou pessoas até 2007, e também houve uma vinculação nos anos 80 e outra nos anos 90. Em termos práticos, o que é que muda na sua vida? É o ordenado? É o trabalho? Com a vinculação, para já, há uma estabilidade profissional maior e a escola fica a saber que pode contar com o nosso trabalho e nós também ficamos a saber que não temos de andar todos os anos a concorrer. Depois também haverá uma entrada na carreira e claro que o salário também aumenta e isso também é motivador, porque nós neste momento, eu vou fazer 20 anos que fiz o estágio pedagógico e neste momento ganho menos do que uma pessoa que comece a dar aulas hoje. O dirigente comunista de Portugal considerou que há todas as condições para que o ato eleitoral decorra sem constrangimentos. O João Oliveira afirmou que é preciso confiar nos portugueses. Há condições para organizar o ato eleitoral, garantindo a toda a gente, não apenas às pessoas que estão em isolamento, mas a todas as outras, condições para que possam exercer o seu direito de voto sem se levantarem esses problemas de insegurança. Portanto, é preciso que o ato eleitoral de facto seja organizado com essas condições. Eu acho que é preciso também desdramatizar algumas coisas. As pessoas que estão confinadas também têm que sair de casa para ir a consultas médicas, inclusivamente às próprias consultas de acompanhamento que têm a ver com a situação em que estão para a realização de testes e, portanto, já há circunstâncias em que isso tem que acontecer. temos que ter confiança no sentido de responsabilidade que o povo português tem demonstrado ao longo dos últimos dois anos. E o que a mensagem que é preciso transmitir é essa, é uma mensagem de tranquilidade e de confiança de que há regras para cumprir, para que todos possamos exercer o nosso direito de voto em condições de segurança, quer as pessoas que não estão isoladas, quer as pessoas que estão em isolamento. se as coisas decorrerem assim e confiando que o povo português há de saber interpretar essas regras e fazer cumprir as medidas de segurança que estão definidas, há todas as condições para que o ato eleitoral possa decorrer com normalidade e com segurança. Em Portugal, o fundador do LIVRE, Rui Tavares, afirmou que a ecologia e a economia podem andar de mãos dadas. Desta coisa ainda a importância da valorização das pessoas e do território. O que traz aqui o LIVRE é poder demonstrar que a ecologia e a economia podem andar de mãos dadas, que o desenvolvimento económico parte de um bom conhecimento e de uma grande valorização das pessoas, do território e do próprio conhecimento e que Portugal tem muito para fazer nesse domínio. Estamos aqui num bom exemplo de algo que está a ser preservado graças a medidas de mitigação do impacto ambiental da Ponte Vasco da Gama, medidas até que foram impostas pelo próprio direito europeu mas que nos ajudam a recriar algo que já se estava a perder ouvimos como apenas sobra um salineiro de uma arte secular que alimentou as mesas dos reis do outro lado ali do Tejo na corte em Lisboa e que também tem utilizações de futuro. Então ouvimos também dizer que já há investigação no sódio que é o elemento fundamental do sal feita por cientistas da Universidade da Universidade de Lisboa não nos esqueçamos que esse sódio é já o elemento do futuro que já está a ser utilizado em baterias de carros elétricos quando nós ainda hoje falamos do lítio e do impacto que tem a mineração de lítio e o livre é contra os excessos dessa mineração de lítio achamos que ela deve ser só feita nas escombreiras das minas antigas nós temos é que já começar a investigar a utilização do sódio em baterias de carros elétricos então um dia naquela ponte mini autocarros e carrinhas elétricas que nós defendemos que sejam feitas aqui na península de Setúbal numa fileira nova de veículos elétricos podem andar movidos a baterias de sódio baseada em investigação feita por exemplo em lugares como aqui as salinas do Samoco uma agência nacional de transferência de conhecimento serve tanto para quem desenvolva por exemplo robôs medidores analisadores de solo nas nossas universidades ali do outro lado do rio no Instituto Superior Técnico poder ter fazer aquilo em que são bons a fazer e a ver quem regularmente se encontre por exemplo com os agricultores para utilizar esses robôs nas vinhas para podermos conhecer bem cada metro cúbico debaixo do nosso solo e poder saber onde é que podemos usar menos água usar menos fertilizantes usar menos evitar usar pesticidas e investir numa agricultura que é de alta qualidade em que os dados e o conhecimento são dados pelo Estado e pelas instituições públicas por exemplo a pequenas explorações agrícolas familiares que hoje em dia podem não ser sustentáveis e que assim se tornam sustentáveis porque se produz em qualidade e não em quantidade em vez de estarmos a competir com a agricultura intensiva das estufas em Espanha que de qualquer forma chega sempre mais barata ao centro da Europa competir naquilo que é de alta qualidade que tem alto valor acrescentado e que tem preços mais altos acho que a política não pode andar ao sabor nem de dogmatismos ideológicos nem de agendas de curto prazo o que é importante do ponto de vista do livre é que a TAP seja sustentável que a TAP seja lucrativa é aliás isso que está no quadro do acordo com a União Europeia e aquilo que o direito europeu em relação às nacionalizações permite há muitos mitos diziam-nos também à nossa esquerda por exemplo que era impossível nacionalizar empresas torná-las públicas porque o direito europeu não permitiria não é verdade permite com a condição de que haja um plano de sustentabilidade que até seja lucrativo para a empresa no médio e no longo prazo e é nisso que nós nos devemos concentrar agora já é uma tarefa suficientemente difícil O presidente do CDS-PP de Portugal defendeu que o governo já podia ter decidido excepcionar regras de confinamento a medida visa os eleitores em isolamento poderem votar nas legislativas sem estar a guardar pareceras O governo continua a correr atrás do prejuízo e de atrapalhada em atrapalhada Cabe ao governo organizar os atos eleitorais e havia uma solução muito simples se o governo tivesse agido até em pioras que era alterar a lei eleitoral permitindo que as eleições se realizassem em dois dias dia 29 para os confinados e infectados dia 30 para a população em geral garantia que todos os portugueses tinham acesso a um direito constitucional que é o direito ao voto assim reina a incerteza a insegurança e a imprevisibilidade e o governo não devia estar a aguardar pareceres sabe o que é que o governo já devia ter feito emitido uma resolução em sete conselhos de ministros que é a sua competência para excepcionar regras de confinamento para permitir aos confinados e aos infectados exercer o seu direito de voto numa janela de horário prevista para domingo informando a população em geral que naquele período podiam estar a votar infectados e confinados portanto o governo tem que fazer o trabalho de casa o seu trabalho e até digo mais eu acho que ainda devia estar em aberto a possibilidade da comissão permanente no parlamento reunir para procurar respaldo constitucional que permitisse alterar a lei eleitoral porque a solução ótima era mesmo realizar as eleições em dois dias portanto aguardamos que o governo faça o seu trabalho mas de facto são maus sinais e enfim é incompetência do governo socialista e com franqueza esta ministra da justiça agora a ministra da administração interna não tem pautado propriamente os seus mandatos pelo denodo e o profissionalismo e a competência no exercício das suas funções a maioria das sessões em Lisboa para o voto antecipado em mobilidade para as legislativas está concentrada na cidade universitária e para evitar aglomerações foi atribuída a cada faculdade uma cor que corresponde aos diferentes círculos eleitorais A Câmara Municipal de Lisboa está a preparar o voto antecipado já há cerca de um mês nós partimos de uma base das eleições presenciais do voto antecipado nessas eleições de 77 secções de voto aqui na cidade universitária e entretanto com os vários apelos públicos para que as pessoas viessem votar e se inscrevessem para votar antecipadamente a Câmara Municipal de Lisboa respondeu a esse repto por parte do Ministério e não só duplicou como triplicou a resposta infelizmente percebemos na quinta-feira que o número de inscritos foi substancialmente inferior àquilo que eram as expectativas cerca de mais de um milhão em todo o país ficámos apenas com 300 mil e em Lisboa inscreveram-se 37 mil 800 ainda assim a Câmara Municipal de Lisboa manteve três locais na cidade de Lisboa aqui na cidade universitária temos seis edifícios mais a escola secundária no Restelo e uma escola secundária e uma básica no Lumiar num total de 152 mesas de voto e portanto estamos até abaixo da média do número de inscritos por mesa nós ao invés de termos 500 eleitores por cada secção de voto vamos ter entre 160 a 250 o que obviamente vai fazer com que haja uma maior fluidez no acesso à secção de voto e no próprio processo de votação neste cerca de 37 mil e 800 eleitores que se inscreveram amanhã para votar em Lisboa metade são do distrito de Lisboa os outros são de outros conselhos e distritos quer do Portugal Continental mas também temos muitas pessoas das ilhas e temos pessoas também de conselhos limítrofos da cidade de Lisboa porque ainda há muitos eleitores que não sabem que nos seus próprios conselhos também podem votar antecipadamente e portanto à semelhança daquilo que aconteceu nas legislativas de 2019 continuam a querer optar por inscrever-se em Lisboa e portanto digamos que metade dos eleitores que amanhã vêm a votar não são do distrito de Lisboa foram as informações dadas nesta edição até a próxima e não são do distrito de Lisboa